Olá pessoal de casa, da escola e do Youtube ArranfalaCardal2007 E desta vez estamos aqui para mais um vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Aqui com o nosso Freezeness E eu queria fazer umas belotadas Vamos voltar aqui contra o Gojita Blue, né? E vai ser aonde? É que pode ser Pode ser aqui, vai Bora lá O Gojita tem muita vida Eu acho que já tem a vida verde Acho Já, eu acho que já tem a vida E aí, mano, queres-me continuar a bater assim? É que eu... É que eu tive que não ter nenhum... Eu via tudo Eu não entendi que o Freezeness, tá bom? depois está indo na linha agora tem que danar morreu morreu assim mano simples a minha super alma dá-me vida portanto foi muito fácil agora eu quero fazer que danar time Goku Black na minha equipa contra sei lá quem vai mas o Goku Black vai estar na minha equipa é isso é que vai estar 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 9 9 10 11 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 12 14 14 15 15 14 15 15 16 15 16 16 16 16 17 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 23 23 24 25 20 21 21 22 22 22 23 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 24 25 25 25 25 26 25 26 27 27 28 28 28 25 Mas venham logo os dois Mas não sei ver também Venham logo os dois de uma vez Oop Oop E aí Mano O KUBAS não fez nada meu Jesus! Oh cara esta dupla é muito dificil de vencer Mas também o Goku Black não lhes fez nada mano Perdemos, perdemos mano Quero ir com o Goku Super Saiyan 4 Contra o Goku O Krumpe esta sendo forte mano Ah já sei contra a fusão deles Sim contra a fusão deles E o Fulman Acho que assim fica fixe Dragon Ball Heroes Não É só que o Goku Super Saiyan 4 está no Dragon Ball Heroes O Zamasu está, o Ful está Portanto É praticamente Dragon Ball Heroes Mano olha-me para a vida desse gajo Xiii Desculpa lá te informar mas Se ela te faz tão fácil eu patinar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá vamos lá isso aqui eu mato assim Vamos lá, morro. Pronto, assim foi fácil. Contra o fu e contra a fusão dos amascoos. Vamos retornar à cidade e vamos fazer uma última batalha, não é? Porque as pessoas não gostam de vídeos longos, então vamos fazer um vídeo longos. Eu gosto de fazer um vídeo curto. E sim, esta transformação não é o Super Saiyan normal, o Super Saiyan normal é o Super Saiyan Blue Evolution. Super Saiyan Blue Evolution, é por isso que ele está mais forte do que o Super Saiyan normal. É só a visite agora, desculpa. Tem o mesmo nível que eu, este gajo. É o número 91. 3 vs 3. 2 vs 3. Vamos lá, eu. Com, com. Com. 1. 3 vs 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 9. 9. 11. Agora um bicho vai pegar Eu já tenho de me preparar para que vão sair logo os 3 contra mim Eu já tenho de me preparar Não Jamais Não, não Não, não, não Não, não, não Olha, já está marcado Não convide mais ninguém como é preciso Olha Oh Zamasu Pode pegar um pouco mais Mais leve Como é que está o Zamasu normal Não, senão vão os 2 contra Goku Nem o pensam Não 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 Não, eu quero matar Mas pronto, malta Este foi o vídeo Espero que tenham gostado e até a próxima Fui